E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. É, o calorão de 40 graus continua no interior do estado. E muito seco, em baixa umidade, tomando muita água. Isso vale para todo o estado. O litoral tem menor temperatura máxima por causa dos ventos que sopram ainda do mar. Trazem nuvens de vez em quando e até o risco de alguma chuva nas encostas da Serra do Mar. Mas o sol prevalece na maior parte do dia e o litoral chega aos 28, 29 graus. É calor, mas não 40 como no interior e 34 como na capital paulista. O tempo vai esquentar ainda mais no litoral nos próximos dias porque vai diminuir a influência daquele ar que vem do mar, trazendo os ventos mais fresquinhos. E vamos ter aí quase 36, 37 graus no fim de semana. Aproveitamento para quem quiser sol, mas muito cuidado porque os índices de raios ultravioleta lá em cima queimam a pele e pode prejudicar a sua saúde. Mas o tempo para quem quiser sol e calor, muito bom. Um abraço a todos. Um abraço a todos.